Móveis Fema facilitando a sua vida. Nessa semana você vai comprar tudo em quantas vezes, Fernando? Até em 6 pagamentos ou se não a gente joga até 18 vezes. Mas moleza na entrada, entrada facilitada? 30 ou 60 dias. É só chegar aqui e escolher o seu conjunto estofado, a sala de jantar, o rack, o estanque, a prateleira, a cadeira decorativa, a mesa de centro, lateral. Dá aquele barzinho que você queria tanto, você vai encontrar tudo aqui em 6 vezes no preço que eu passo agora pra você ou então em até 18 vezes. Tá sem dinheiro pra dar entrada agora, mas vai receber o dinheiro daqui a pouquinho? Só jogar a entrada pra frente, certo, Fernando? Nem é que a gente conversa. Começando aqui então, olha, uma super sala de jantar, mesa oval, 6 cadeiras, detalhe, a cadeira, o encosto. Cordalhão com capitonê. A cristaleira e o buffet por quanto? 6 pagamentos de 395 reais. 6 e 395. Fernando, tem opção da madeira ou é só móvel? Tem opção de madeira, tem opção de pátina. Isso aí, esse preço a pessoa não acha nem em feira de imóveis que o povo fala que é barato. Então vem pra cá, mais um exemplo de sala de jantar, tá? Aqui também ela completinha pra você. Você tem a cristaleira, o buffet, 6 cadeiras, 2 bases de madeira e o tampo de vidro com detalhe em bijotê, certo, Fernando? Exatamente. Tem opção de acabamento aí também? Tem também, pode ser em pátina, pode ser em módulo, tá? E ela completinha por 6 parcelas de 333 reais. Tá gostando? Vamos combinar, já que tá aqui no tom meio azul, vamos lá no conjunto de estofado. Esse de canto, bem grande, tem opção de tecido, né? Tem opção de tecido, pode ser o canto ao contrário, pode ser menor, pode ser maior e eu faço no tamanho que a pessoa precisar. 6 de? 6 de 140 reais. No exemplo que tá aí, tá? De segunda a sexta, era às 9h30, no sábado, às 9h30, às 18h. Domingo, das 11h até às 18h. Rua Antônio de Barros, 469, no Tatuapé. Pra qualquer informação é só ligar pra esse telefone. Fala, Fernando. 2-9-6-5-7-2-6. 2-9-6-5-7-2-6. Vem.